Na altura em que não havia televisão, as novelas radioverrónicas faziam grande sucesso como esta Loiras e Morenas. Muita pena, mulher loira, todos tenta, tem valor de ouro de lei. Trigueirinha é a pimenta e vai à mesa do rei. O que nos perguntamos bem neste desfique é que a mulher quer a ver o que não tem e só tem o que não quer. Como fazem quase todas que nos tomam por modelo, não sei porque não te iotas e não pintas o cabelo. E eu não sei que de receite para que mudes pois sou franca, tu nem com banhos de leite conseguias picar branca. Mulher loira, todos tenta, tem valor de ouro de lei. Trigueirinha é a pimenta e vai à mesa do rei. O que nos perguntamos bem neste desfique é que a mulher quer a ver o que não tem e só tem o que não quer. Esta composição de António Melo é cantada por Nini, Re Martínez e Maria Lemos. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Muitas músicas surgiram com as telenovelas como esta Jardins Proibidos, que é uma telenovela portuguesa. Onde sou pai, quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz, joia de luz. Onde sou pai, quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz. Onde tu andas, sozinha, sem mim, arde em ciúme desse jardim, onde sou pai, quem tu quiseres, onde és senhora do tempo sem fim, por minha cruz, joia de luz. Entre as mulheres... O género que vamos ouvir agora é o novo flamenco, que também é sinónimo de flamenco contemporâneo e é uma derivada moderna do flamenco tradicional. Aqui o estilo combina, não só o flamenco, com a rumba e o estilo gipsy. Bailava fandango e rumbas, com estrelas na cabeleira. Bailava fandango e rumbas, com estrelas na cabeleira. Chamavam-lhe peiticeira, as velhas mulheres da aldeia. Quando na aldeia passeava, levantavam-se as intrigas. As novas rogavam pragas, as velhas faziam figas. Os homens andavam loucos, mordidos, teve desejo. E até o padre dizia, que a cigana era o diabo. E chamavam-lhe peiticeira, as velhas mulheres da aldeia. Que pena cigana não ser eu, que pena de raça calém. Pra fugir contigo, pra raia da Espanha, pra margem da lei. Pra não dar contas a ninguém. A velha maldade humana, triunfou com oito estudo. Pongaram-se na cigana, por inveja e por ciúme. Montaram-lhe uma tramóia, por panaz e anga. E a guarda-repe de cana, fingiu não saber de nada. O Flamengo é atualmente dividido em três categorias. O Flamengo junto, que é a forma mais tradicional do Flamengo. E significa profundo. O Flamengo chique são todas as formas de espírito, festeiro, com as loarias, rombas, enfim. E o Flamengo intermédio, que é o que estamos aqui a ouvir. São todas as formas que se encontram entre as duas categorias. Desfiguraram-lhe o rosto, com a ponta de uma navalha. Desfiguraram-lhe a cabeleira que era, com orgulho da cigana. Deixaram-lhe uma ameaça, num ramo de Madre Silva. Porque se ela voltasse um dia, seria queimada viva. Chamavam-lhe peiticeira, as velhas mulheres da aldeia. Chamavam-lhe peiticeira, as velhas mulheres da aldeia. Chamavam-lhe peiticeira, as velhas mulheres da aldeia.